Você sabe o que significa a palavra que Deus te abençoe? Olha, quando você abençoa alguém ou algo, se cria um escudo de luz e de proteção divina sobre a pessoa, animal ou planta, um lugar, desejando que tudo o que entre em sua vida seja para o seu maior bem. Assim, daí a importância de sempre abençoar. Portanto, hoje, faça esse exercício. Mencione essa palavra. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho. Goste você ou não, Deus abençoe o seu dia, seu parceiro, sua parceira, seus filhos, sua família. Deus abençoe os seus amigos. Que Deus abençoe o seu dinheiro. Muito ou pouco, tudo o que você faz ou tem,